E aí meus queridos, olha o seguinte, tem uma skin pra mim, a Epic me ligou e falou Patife, a gente queria colocar uma skin do melhor jogador de Fortnite do mundo Aí eu falei, pô pessoal, vamos conversar com o Ninja, tá falando Ninja? A Epic, eu juro pra vocês, Ninja não, Patife, pera, pera Enfim, aí tá acontecendo esse vídeo Olha, isso aí rolou em live, por isso que eu tô deixando toda a minha reação ao vivo Pra vocês verem como é que é o clima da live, a brincadeira, a zoeira e tudo isso Eu acho que vocês vão gostar, então eu vou deixar desde a hora que eu vi a skin Até a hora da partida efetivamente, porque foi uma partida absurda, foi absurda E eu vou também deixar o link da playlist de Fortnite aqui no top da descrição Pra que você poste todos os vídeos, é sempre cheio de zoeira, é sempre jogando pra valer Então eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Esse vídeo tá muito topíssimo, eu diria que foi a minha melhor partida no Fortnite Então você que é novo no canal, se inscreve pra não perder os próximos E se você gostar também da partida, deixa aí o seu like Afinal de contas, né, não é todo youtuber que você sai que tem uma skin no Fortnite, né Desculpa, desculpa, tá bom? Então é nóis, um beijo, bom vídeo E não perde a próxima live lá no Facebook É facebook.com.br patifegames É nóis e tchau Meu Deus Roube a cena Novo traje patifegames E novo equipamento pra esse diário Puta que pariu Quem pode falar que tem uma skin em homenagem? Cadê? Loja Ah Chama patifegames Mano, olha isso Olha isso Porra, Epic Porra, eu não tinha, não sabia que eu já podia falar Vocês falaram que ia lançar só a minha skin no final do mês, mano Porra Aí eu fui surpreso A Epic falou Ah, patifegames Queria fazer uma skin Do melhor jogador de Fortnite do mundo Falei Pô, vocês querem ideia pra fazer skin do ninja? As cara não Patife, porra Que? Ninja? Não Não vamos fazer skin do ninja Não vamos Né? Vamos fazer skin patife Tá maluco Tá maluco Tá maluco, jovens O nome da live Ah, vamos aí, irmão Sem preocupações com detalhes A vida é uma só Vamos curtir e viver ela alegremente Como se não houvesse amanhã TTzinho É TT É TT TTzinho É TT Eu prometi que ia ser uma cadinha TT, né? Foi isso que eu prometi pra vocês Então, uma cadinha TT Já pulei Ah, pessoal É muito, muito emocionante Ver o teu skin no joguinho Assim O jogo mais jogado do mundo Muito emocionado Muito emocionado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tudo bem que eu tô com recurso pra cacete. Eu tô saindo de torres tortas com 9 kills e muito recurso. Hoje, oficialmente, foi uma boa play de... É só uma run que era pra durar alguns segundinhos, tá durando um pouquinho mais, né, pessoal? Eu pensei que eu ia cair, matar uns 5, 6 e morrer, tá ligado? Mas não foi muito assim. Mas não foi muito assim, desculpa, hein? Vocês não estavam na expectativa do Fortnite aí? Foi 100% inesperado. Tem algo a ver também com a minha skin, né? Eu tô jogando com a skin... Eu tô jogando com a minha skin, tá ligado com a minha skin, tá ligado com a minha skin... Tá ligado com a minha skin, tá ligado com a minha skin, tá ligado com a minha skin... Eu caí mal de equipamento, dei sorte que peguei uns arruelas de escopeta, consegui montar a double pump, e aí veio a... A jetpack... Era tudo que eu precisava naquele comecinho ali em torres tortas, né? A jetpack em torres tortas é muito bom, mano. Porque você muda de altura muito rápido, né? É, foi tranquilo. Saímos bem de torres tortas. Não buba lá e foi bom. Dei sorte também, achei as potes que precisei, achei... Ah, tá tudo certo nesse jogo, né, mano? Vou te falar que não é toda partida que as paradas dão tão certo assim, não. O maior problema tá agora é que eu não tenho... Snipa, né? Olha, caraca, a cabeça do maluco bugou muito, velho. Ele veio aqui pro céu. Que loucura. Vai ver um carinha correndo ali por aquele morrinho, eu vou lá. Nossa, Pati, você vai pegar a double pump. Vou porque... Pode ser aqui, ó. Não, 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 não. Olha, independente de eu morrer ou não, me arrisco a dizer que essa é uma das minhas melhores partidas no Fortnite. Acho que eu nunca tinha jogado tão... Tão fever, velho. Caralho, vou te falar que... Estou deliciosamente surpreso. Porque oficialmente essa aqui foi a minha melhor partida, velho. Dependente de eu morrer ou não, tá ligado? Tipo, eu joguei um fino, velho. Caralho, até parece que eu sei o que eu tô fazendo aqui nessa partida. Tipo, isso é muito legal. Ali é um problema. E aí? Ai, nossa. Pois é? Tem sniper pra lá e tem sniper pra lá. Tchau, tchau. 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 E kills, pai. Ah, na moral...